O que é isso? Opa, polícia, é porque você assediu a gente, na brincadeira. Ela pegou na brincadeira e falou, policial, eles estão arrumados, na brincadeira. Polícia carentona, tá ligado? Chegou e foi lá e mandou a gente descer. Aí o cara falou assim, viado, eu não vou descer, porque antes a gente já tinha perdido a PT, porque a gente foi fazer um boletim de ocorrência na DP, e a polícia pegou e revistou o carro sem motivo algum e perdeu a arma lá. Tanto que eu até falei, viado, foi um bagulho que eu fui fazer na resenha de boletim de ocorrência na DP, deu todo esse BO, e eu falei pra guiar uma polenom. Beleza, chegamos, aí o cara falou assim, mano, vamos conversar. Falei, viado, eu não vou conversar com você, porque eu já me prejudiquei. Eu peguei e falei, mano, ele começou a xingar, e eu falei, mano, vamos lá pra DP. A gente foi lá pra DP pra tentar conversar com a polícia. Falei, mano, a menina tava brincando. Aí não, aí teve denúncia, aí tipo, que vocês estavam armados. Eu falei, cara, mas a menina tava brincando. Ah, mas teve outra denúncia que vocês estavam armados. Aí eu falei, ah, quer saber, tipo, não resolveu. Eles acham que a metade, eles não entenderam até hoje que a metade da cidade é polícia, a outra metade é bandido, e aí quiseram revistar, tá ligado? Sobre a tua arma, que nem eu falei, eu vou pagar a tua arma. Eu não sei quanto você pagou por ela. Se foi muito ou não, tá ligado? 500 mil exatos. Vai tomar no seu cu. Exatamente. Agora, tipo assim, sobre outra coisa que eu queria falar com você, é tipo, cara, é um bagulho que tipo, eu não quero mais ter essa responsabilidade, tá ligado? De ter que conversar com a polícia, de ter que negociar, de ter essa responsabilidade que tava tendo, tá ligado? Que tinha na nossa outra cidade lá, que a gente morava, depois a gente vim morar pra cá, tá ligado? De que que você fala de... Eu só não quero mais ser 03, velho. Eu só quero, tipo, ser só mais um membro, tá ligado? Tipo, eu não... Sei lá, não... Não é um bagulho que eu quero mais, tá ligado? Eu agradeço pela oportunidade, eu sei que foi quatro anos aí que eu me dediquei pra caralho, mas chegou um tempo aqui agora que, enquanto eu não me senti bem, tá ligado? Não sei lá. E não é de agora, tá ligado? Ryan Turco mandou 5 reais. Boa noite, BK. Hoje é meu aniversário, 16 anos, até que, enfim, já tô há quatro anos aqui com tu assistindo. É só isso. Eu vou farmar um pouquinho, Yara, se precisar, só passar. É isso, tá certo, mano. Se tu acha que, sei lá, às vezes você não tá no momento, ou às vezes não tá no merecimento, é... Tá certo, é isso mesmo. Tá, sobre a arma, relaxa. Isso aí a gente resolve depois, se capaz. Sobre o teu cargo, é isso mesmo que tu quer? Aham. Eu só quero ser só mais um membro, velho. Pagar metas, fazer o que fazer... Eu vou estar presente ainda, tá ligado? Como sempre fui, eu só quero ter mais aquela pressão de... de ter que resolver tudo com a polícia, às vezes, de ter que resolver muita coisa assim, tá ligado? Porque eu já não, sei lá, não me sinto bem mais tendo que... tentar gerar alguma coisa pra... Eu acho que ser membro não seria necessário, entendeu? Você pode continuar aí como gerente. Mas eu não quero. Tipo, eu vou ter ainda aquele bagulho de... de querer me esforçar muito. Eu sempre fui assim, tá ligado? Se eu for alguma coisa, eu vou querer me esforçar muito. E eu não quero ter essa irresponsabilidade. Deixar pra alguém que talvez vai querer... que tá se esforçando mais, tá ligado? Eu, real, não quero ver. Entendi. Menec mandou cinco reais. Boa, Bequinho, manda um salve aí, seu sariguê com cãibra. É nóis, sariguê com cãibra. Tá, demorou. É... sei, mano. Assim, eu acho que... ser membro é uma... não sei se seria interessante, entendeu? Pra você... que já tem toda uma história aqui dentro. Que fez por merecer. Entregar teu cargo de 03, eu até entendo. O fato de, às vezes, você achar que outra pessoa mereça mais. Ou você não tá tão focado. Só que... acho que pelo menos como gerente, você tem que continuar, mano. Tá ligado? É que eu falei, eu não... Sei lá, se eu ficar como gerente, eu vou me dedicar, tipo... muito, tá ligado? É, então se dedique, velho. Mas eu não é, eu não quero ter que, tipo... ter obrigação de... de ter que ficar com... parando tudo, tendo que resolver as coisas, tá ligado? Tipo, às vezes eu parava um monte de coisa pra resolver um monte de coisa que, tipo... nem era B.O. meu, tá ligado? Às vezes eu tinha que fazer um monte de coisa... Mas é isso a função de gerente 03, tá ligado? Exatamente, exatamente. Tipo, eu não... não quero mais... eu não quero ter que, tipo... ter que ir pra uma negociação com a polícia e me estressar, que nem passava uma hora e... sei lá, isso já me... já me cansou, tá ligado? Já não... desde a última... do ano passado, já tava desse jeito. A rapazada é que vai participar da festa e vai fazer o sorvete. Já tá comprando os bagulhos aí... Mas ficou suave, eu vou... eu vou estar aqui ainda dedicado, tá ligado? Eu só não quero ser mais nada. Entendi. Tem, tem 300. Que festa aí, Fico? Tá, demorou. Então, eu tô presando... Eu preciso de 15 meses. Ver como vai ficar então, fechou? Preciso da rapazada que vai ir, tá ligado? Pra não ir comigo lá. É isso. Presão de alguma coisa, tá suave. Não, sobre o bagulho da arma lá, tu quiser ficar calmo. A PT, relaxa, viado, fica suave. Mas não é, não é... Tipo assim, sobre a M, tá? Eu só... Eu... Cara, fala só um valor aí... Não é questão de valor não, cara. A parada, eu te dei o bagulho porque, tipo... Tá ligado? Eu não queria que ficasse parado. Eu sei que tu é um moleque bom de bala aí, entendeu? Eu não queria ter pedido tanto que eu tentei conversar, tá ligado? Entendeu? Acontece, viado. Não tem o que fazer, entendeu? Não adianta ficar chorando pelo bagulho. Não, mas então... Mas só fala um valor que eu paro. Relaxa, não tem bagulho de valor. Eu vou ver se... Você enrolou. Tá ligado, fica suave. Tem outra arma aqui ainda. Só que arma pra tu hoje eu não vou conseguir, tá ligado? Não, relaxa. Eu nem quero pegar em arma, velho. Aí eu vejo se... Eu desenrolo e aí te passo. Mas só amanhã, talvez, ou segunda. Morou? Volta as armas aí hoje. Fica suave, rapaz. Depois dá um saldo. Morou? Tá sem carro, precisando de alguma coisa? Não, não, não. Eu consegui na praça. Não, não, não. Eu vou farmar no ônibus. Ou não, peixe. No ônibus é foda, velho. Tá sem dinheiro? Eu comprei a arma lá, tá com 60 mil. Tá com 10. Faz desmanche, é melhor. Porque, tipo assim... Mas vai peça, né? Então, vai peça. Só que a parada é o que eu falei pros moleques. Tipo assim, ó. Vamos lá. A gente tá com 250, 400, 500 peças. Isso aqui a gente troca por dinheiro, tá ligado? Compensa bem mais. Por dinheiro, tipo carro, arma. Então, tipo, compensa bem mais a gente fazer desmanche. Tá ligado? Mas, tipo assim, vai pra mim ou vai pra tu? Não, vai pra cá. Mas, tipo assim, por exemplo... Com a peça é, sei lá... Te arranjo uma arma, por exemplo. JN mandou 5 reais. Bequim, trocar a localização no desmanche. Cobra por informação. Eu vou ver. Eu vou só tentar fazer uns 20 mil pra não ficar, sei lá, meio quebrado, tá ligado? É. Tô que saindo. Parou? Aham. Mas aí eu vejo aí. Parado do carro aí. De bom. Parado é quem não venha a ter tanta responsabilidade. Visão? Suando. Nice. Eu entendo o John, tá ligado, chat? Tipo... E ele fez uma parada que, mano, poucas pessoas fariam. E é um bagulho que eu... Eu dou muito respeito e muito valor, tá ligado? Que é tipo a mesma coisa de você, sei lá, chegar a pedir um PD por não estar, tá ligado? Eu acho que ele por ver que talvez tem pessoas mais esforçadas. E tipo, eu super respeito a opinião dele, tá ligado? Mas eu acho que... Como membro não, viado, tá ligado? Tipo... Sei lá, dá pra gente colocar ele em um cargo onde ele não tenha que ter responsabilidade, sei lá, negociar com a polícia ou... Se preocupar com problema nos outros. Essa é a parada da hierarquia, mano. Conforme você sobe nela, mais... É... Conforme você sobe nela, mais responsabilidade você vai ter, sim. Mais responsabilidade você vai ter, naturalmente, tá ligado? É comum isso, viado. Boa. Não, não é questão de GG, tá ligado, chat? É questão de... Pô, GG tá banido, viado. Tá ligado? Da Twitch, ele vai... Pô... O cara trabalha com isso, ele vai... Ele vai ficar jogando baninho. Ô, espetinho, viado. E aí, mano? Para de bagunçar aí, mano. Tá ligado? Tipo assim... Eu falo, GG também não tá focado. Mas... Acredito muito que é pelo fato de ele tá banido, tá ligado? Em relação a isso, ele já não tem culpa. O John, eu acho que agora ele tá com outros propósitos, tá ligado? Tipo, tá com a line. Talvez seja muita coisa para ele administrar de momento, então... É... Eu acho que no momento, tipo, é o melhor, tá ligado? Fica de olho na moto, hein. Cadê meu kit de chapéu? E aí, mulher, me dá um tratamento aqui. Me dá um tratamento aí. Vamos lá, moço. Bruno? Isso. É alergia a algum medicamento, Bruno? Não. Tudo bem. O que você ia estar sentindo, Bruno? Fala pra mim o que você tá sentindo, moço. Tô com dor na cabeça. Tá pedindo pro rato.